Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você está bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Saindo, chefe. Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo? Précio, agora essa imagem não sai da cabeça. Então o plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Ele não pode dar um pijol. Deixa o mal a dele. Oi, Yuri. Os caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Willy. Estou na porta do escritório dele agora. Acaba com ele. Agora. Com prazer. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua polícia acaba agora. Ah, você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência. Né, pra mim? Não precisava. Preciso de uma abertura. Tá recarregando. O que está a fazer? Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você. Pode vir com tudo. Isso me deu uma abertura. Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Sabe quem é ele? Que ótimo. Vocês são treinados. Muito rápido. Não quero desculpas. Não quero desculpas. E aí? A gente se beija agora? Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Ou, tem o que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta.